Olha Valdemir Costa, as imagens foram mostradas na televisão a partir de um momento que o departamento de jornalismo da TV Cidade Record recebeu por e-mail as 10 fotografias que mostram as residências do residencial André Maggi completamente abandonadas, a maioria arrombada por marginais e o matagal que toma conta de tudo, enquanto isto pelo menos 500 famílias contempladas com estas moradias aguardam com muita ansiedade o momento da entrega do residencial e aqui ao meu lado está a Keitiane Barros de Souza, ela tem 23 anos e tomou a iniciativa de mostrar isto nas fotografias que ela fez no último domingo, ela está junto com o Everton César Machado de 25 anos de idade e os dois estão aqui na televisão até para contar Keitiane, você estava passando por lá, como que foi? O que que te chamou a atenção para fazer aquelas fotos? Assim, a gente estava passando né, aí viu aquela situação, a gente ficou revoltado e resolveu tirar umas fotos e mandar para algo incompetente né, competente para ver se dava algum jeito naquilo porque tem tanta gente precisando e até agora nada Bom, e quando se fala em tanta gente precisando, a gente pode citar o exemplo da própria Keitiane e do próprio Everton O Everton ele tem onde morar, mas está acompanhando o drama de uma sobrinha que também luta para ter uma casa, Everton E como foi ver as fotos que a Keitiane tirou? É triste né, porque a pessoa vai lá naquela nação social fazer, passa o tempão lá para fazer a inscrição para ganhar uma casa para poder morar com a família e está lá daquele jeito tudo regaçado lá, as portas quebradas podia estar entregado né, para as famílias estarem morando lá dentro levaram os baciões tudo, se tivesse gente morando lá podia acontecer, mas é muito mais difícil de acontecer quando não está abandonado igual está ali, cheio de mata Ok Keitiane, você tem 23 anos de idade, já fez a sua inscrição no programa de moradia agora é torcer para quando você for contemplada não sair num residencial que nunca é entregue para quem foi contemplado É verdade né, porque se a pessoa vai lá, faz inscrição é porque está precisando Aí fica lá daquele jeito, enrola, tem gente que tem criança, fica e espera Então assim, é complicado viu, tem que torcer para ser contemplado e sair logo Você trabalha com o que? Eu trabalho com atendimento E como foi ser repórter por um dia? Ah, foi interessante né, como eu não fui contemplada agora, mas muita gente foi né, quem sabe possa ajudá-los